o pessoal tô aqui então com meu presente e amigo secreto nós fizemos no final do ano de 2022 que é né o canivete da guepardo que eu ganhei do leo heringer do canal cultura subvencialista e é um canivetezinho aqui multifunções vou passar para vocês a descrição aqui do desastre inoxidável polido 11 funções leve compacto canivete bainha em nylon 105 gramas e aberto ele tem 15 cm vamos abrir então ele aqui pra nós ver então que tá indo a rainhazinha um velcro fechamento a lâmina o que outras funções aqui que é para escamar peixe e tem uma régua vinha junto interessante meus outros canivete multifunção não tem isso aqui é interessante uma régua que vai até os seis centímetros eu tô com a unha pequena pessoal não tô conseguindo abrir aqui todos os funções chave phillips o curador a lima sacarrolha e esse aqui furadinho eu não sei se estou certo não mas eu uso para tarame passar o arame ali a tá fazer alguma coisa alguma coisa de costura também interessante tu passa a linha ali e e passa tem algum abridor de lata é tem uns que eu não vou conseguir abrir aqui não pessoal tô sem unha eu vou pegar o auxílio aqui de uma faca e eu vou pegar o auxílio aqui de uma faca e ainda bem que não é no rio pessoal se é no rio a gente perde a faca eu tô com dificuldade aqui para abrir a senha a briga não quer ser aberto a brisma escapou e fechou novamente é uma serrinha então pessoal um serrote e bem afiado por sinal bem afiado e depois temos a tesoura tesoura e abridor de lata então esse aí o canivetezinho guepardo muito top vai me auxiliar muito aí muito bom ir para compor um edc né pessoal tá levando junto no dia a dia canivete guepardo agradeço mais uma vez ao léo então por esse presente e grande abraço pessoal se curtiram aí deixa o like e se inscrevam no canal e vocês vão tá vendo então esse canivetezinho aí me acompanhando aí nas nossas vivências e aí